Sou de peixes, mas eu nunca tô preso na rede Me livro das flechas e não sigo o caiduno Aí qualquer fita cê tira o volume Eu não vou da brecha, basta essa sua sede Taca mais pedra que o ego parede Vai quebrar sua inveja e mudar seus costumes Quem sabe tudo isso não seja ciúme De quem se liberta e não posta nas redes Joga no leixo que lá nasce flow Me joga pros lobos, eu lidero a alcateia Não durmo alguns dias, medo da pinéia Meu sonho é pesado, vários não aguentou E eu deixo o buchicho pra esses falador Na rua ainda tá tudo do mesmo jeito Geral que é prata no peito, o sol me quer bala no peito Ninguém rima desse jeito, por isso eu não sou aceito Quero é fugir disso tudo, joga bum-bap nas caixas Deixa meu nome nas faixas, quero respeito, não cabeça baixa Os deles só tem as borrachas, toca no pai e relaxa Nesse flow ninguém me acha, toque do flow tipo braia Já tô distante, imagina se eu me tem marcha E eu passo mais uma, sumo de vista, quer ver meu corre, busca notícia Tô no estúdio trancado a uma cota, ando sem tempo pra muita fofoca Sei bem onde que aquele meu som toca, sei bem que ela ainda se importa Fora que ela foi embora, deixo a maldita saudade aqui na minha porta Como lidar com os problemas, se o maior problema ainda sou eu Como viver pensando que eu sou luz, se vocês sempre me jogam no breu Eu vou pensar que tudo é passageiro, não olho pra trás, mas sei que aconteceu Eu vivo olhando pra frente, quem fica em passado é museu Eu tiro em meus pés desse chão, mas mantivo as raízes criando minhas asas É foda agir na emoção, há quanto tempo não me sinto em casa Quem age pelo coração, cai de cara numa piscina rasa Mas tô te passando a visão, era fogo, virou brasa Querendo o teu nobel da paz, mas minha mente se encontra na faixa de gás Eu tô adiantando meus passos, quantos bicos sujos sozinhos se atrasam Eu tô lapidando meus planos, abasteciando, não foge do quase Botar minha coroa no topo, porque ela que é minha base Buscando fugir da rotina, não mato minha fome, se eu chuto na trave Buscando brilho na retina, dilatou a pupila, eu pensei que era grave De volta com rima na vila, bavaz é uma grana e lançar minha nave Percebi que o moleque é ouro, encontrei minha oitava chave